A CIDADE NO BRASILHO 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! hei ele é de novo ele ta com a arena arido ele é de novo é de novo E aí, meu Deus, já vendeu aqui, e aí, ó. Você tá sentado aqui. Você tá sentado aqui, ó. 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 Você tá sentado aqui. Você tá sentado aqui. Você tá sentado aqui, ó. 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 Você tá sentado aqui. Você tá sentado aqui. Você tá sentado aqui, ó. 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 Você tá sentado aqui.